E aí Salvador, Bahia, Brasil, o Rafa Reina está de volta, já estamos todos online Tô lançando um solinho diferente, eita, eita Tá gostoso, tá? É, é, vai grudar na sua mente Tá gostoso, tá? É, é, que delícia, né? É, é, chagas, viola É o hit do verão, Beto Beto As coisas, vai segurando, que essa hit do paredão Grave batendo, e a novinha, o pum gostoso Quando empina, o Rafa fica louco Você que tá comendo água na frente do paredão, eu vou lançar agora o hit do verão Tô lançando um solinho diferente Vai grudar na sua mente, eita, eita Banda vai, agora desce, desce, desce Desce que desce que desce que desce que desce que desce que vai descendo Desce que desce que desce E expande o swing, eita Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Eu tô lançando um hit do verão Tô lançando um solinho diferente Tô lançando um solinho diferente Vai grudar na sua mente 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 Vai segurando, que essa é hit no paredão Grave batendo E a novinha, um pouco gostoso Quando empina, eu fico louco Tô lançando um solinho diferente Tá gostoso, tá? É, é, que delícia, né? E vai grudar na sua mente As coisas Sucesso Agora desce, desce Desce que desce que desce que desce que desce que vai descendo Desce que desce que desce que desce que desce que vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo É a banda live com o hit do verão Tô lançando um solinho diferente Chama! É isso Vai grudar, vai grudar, vai grudar E vai grudar na sua mente As coisas Scoob, produção 719-9363-5249 Respeita Joga a mãozinha pra cima RB, exclusivo Aí o meu parceiro Rafael, tamo junto Os melhores looks de Salvador do verão Aí, ó Eu tô de papo na mão Outro garantia Vou desarrar, vou desarrar, vou desarrar e braçadão Vou desarrar Fotizarrar, vou desarrar, vou desarrar e braçadão Isso aqui tá muito bom Talde esprega, esprega, esprega Espega, esprega, esprega Esprega, 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 esprega Eu tô de copo na mão, tô de copo na mão aí, ó E eu tô de copo na mão Vou de sarrar, vou de sarrar, vou de sarrar em Brasadão Um abraço pro meu parceiro Tiago, cabeleireiro Toda a galera de Cajazeiras, aí tamo junto Alô Rodrigo Muniz, alô Aleph Vou de sarrar em Brasadão Isso aqui tá muito bom Tá um pau de esprega, 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 esprega E agora mulher, vai, eita, eita Esprega, 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 esprega As coisas Esse é o swing da Banda Line A melhor percussão de Salvador Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Um abraço a galera da Cid Marines Senta, 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 senta pra valer a pena Agora senta, senta, senta pra valer a pena Senta, senta, senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí Joga a mão, joga a mão A galera que tá solteiro, que tá comendo água, vem comigo Tô solteiro, tô solteiro, tô, tô solteiro Tira o pé do chão, galera Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro RB exclusivo, vai, 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 ei Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro O Rio Miserável, que é isso? Eita, essa Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tá solteira, tá solteira, tá Agora chegou a hora dela se vingar Chegou a hora das mulheres se vingar Agora tira, tira, tira o pau do chão galera Tô solteira, tá solteira, tá solteira Tá solteira, tá solteira, tá solteira Um abraço é meu fã clube ou Castelo Rafa Tá solteira, tá solteira Tá solteira, tá solteira, tá solteira Chega e vê modas, alô da guerra, tamo junto Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Vem da Lani, tá solteira, tô solteira Rapunzel, desça daí Rapunzel Desça de cima do paredão Rapunzel Desça daí Rapunzel, desça daí Rapunzel Desculpe, produções Rapunzel, Rapunzel Você tá descontrolada Sua vida agora é reggae Só pensa em comer água Rapunzel, Rapunzel Deixou o príncipe na mão Não quer mais sua vida de princesa Pra curtir no paredão Rapunzel tá maluca, Rapunzel tá maluca Não joga mais cabelo Só joga bunda Bunda, 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 só joga Bunda, 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 só joga Bunda, 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 só joga 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 Bund Bé, Caxinho, Igor, Lula, Malusco Uinho, Batera, ela desceu da torre direto pro paredão Que é isso, Rapunzel? Rapunzel só quer saber de comer água, ela ficou maluca Rapunzel tá maluca, Rapunzel tá maluca Não joga mais cabelo, só joga a bunda As coisas, a bunda Bunda, 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 só joga a bunda É agora, Rapunzel, vai, vai, vai Bunda, 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 só joga a bunda As coisas, a bunda, bunda E expandiu o Banda Live Rapunzel, Rapunzel, você tá descontrolada Sua vida agora é reg, só pensa em comer água Rapunzel, Rapunzel, deixou o Rafa aqui na mão Não quer mais sua vida de princesa pra curtir no paredão Rapunzel tá maluca, Rapunzel tá maluca Não joga mais cabelo, só joga a bunda Na frente do paredão A bunda, a bunda, bunda, bunda Vá, 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 vá Bunda, bunda, bunda Só joga a bunda Bunda, bunda Só joga a bunda Bunda, bunda Estamos todos a live Bunda live Mulher Cê imagina Nós dois no porto da barra Tomando uma cerveja bem geladinha E o Rafa te pedindo em casamento Imagina Eu te beijando Imagina Olhando o azul do mar Imagina Eu todo sim só te querendo Eu metendo 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 Se imagina Imagina Imagina, você me tocando Imagina, eu te perdido em casamento Imagina, você me abraçando Imagina, você sentando, sentando, sentando Vai, 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 oi! Sentando, sentando, sentando Você sentando, sentando, sentando Agora senta, 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 senta Vai, 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 vai Sentando, 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 sentando Sentando, sentando, sentando As coisas, Beto, Bet Imagina, você me tocando Imagina, olhando o azul do mar Imagina, eu tô do céu só te querendo Imagina, você imagina Metendo, metendo Vai, 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 vai Metendo Metendo, 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 metendo As coisas Metendo, 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 metendo Imagina, você me tocando Imagina, eu te perdido em casamento Imagina, você me abraçando Imagina, você sentando, sentando Senta, 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 senta As coisas Mas Police do céu Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Tchau, tchau